Boa tarde aí, eu sou Boa tarde meus amigos Carlos de Vença, mais uma vez aqui na DOS Dupla, voltando de férias hein Piazado, e assim ó, cara, voltando eu vi muita greve, muita coisa, e falando que vai acabar a gasolina, cara, aqui isso não é problema, Piazado, vim de gramado com essa máquina aqui ó, fazendo 20 por litro, Fusion híbrido, única dona, todas as perícias, 4 pneus zero, todas as revisões feitas na própria Ford, então carro impecável, 97 mil quilômetros cara, sem detalhe, sem detalhe, fazendo 20 quilômetros por litro, cara, apenas 130 pila, 2017, única dona, e esse daqui ó, ele tem um porém cara, ele já vem, ó aqui ó, o Douglas já tá estreando aqui ó, esse aqui ele já vem com o kit carro do sonho, já vem com a cobertinha cara, porque depois que você comprar, você não vai querer mais sair desse carro, ó, não gasta nada, aonde você vai, tá garantido, cara, só acelerar, só acelerar, qualquer coisa deixa na lenda que o bicho não gasta nada, ó, e como é que tá o kit carro do sonho aí? Fala pra você aí, já faz 3 dias que eu tô aqui dentro cara, e não vou sair não, hein, ó, a gasolina tá cara, então já sabe né, ó, não tem, carro elétrico é a moda, vem que tá tendo ó, carro elétrico pesado, e tem também o jetão, 1.4 TSI, completo, couro, automático, mídia, esse também, aquele que mais econômico da categoria, faz média 14 na BR, apenas 85 pila, cara, ó, e quem gosta do plaquinha A, ó, 2015, ideal pra Uber, completinho, 1.0, multimídia, o pica da galáxia, 38 pila, e temos também o último ponto que sobrou, pesado, só tinha 4, foi todos, 2013, é, Oda 16, Essence, 38,5, lembrando, cartão até em 18 vezes, aceitamos até o teu FGTS, então não tem erro, ó lá, 2019, apenas 60 mil km, o carro é impecável, lembrando, todos os nossos carros, tem selinho da terceira visão, hein, usa o FGTS, cartão até, na verdade, em 24 vezes, aquele lance da parcela, do limitezinho da parcela, tá tendo ainda, e financiamento 100%, e é só ligar, mandar o zap e vem pra dose dupla, cara, que aqui tem tudo, até carro do sonho que você tá tendo agora? O que você tá esperando?